Nossa marca é mudar pra você se ver melhor, aqui na TV Assembleia. Boa noite. A Assembleia Legislativa lança programa Pacto Ceará contra a Fome. Parlamentares aprovam um projeto de lei que fortalece a capacidade de inovação da Escola de Saúde Pública do Ceará. Falta de doses da Coronavac em Fortaleza ameaça a interrupção da vacinação da segunda dose na capital. Pesquisa mostra que a desigualdade social é mais influente que a idade e as comorbidades em vítimas da Covid-19. Agora no Jornal Assembleia. Durante a sessão remota desta quinta-feira, a Assembleia Legislativa lançou o programa Pacto Ceará contra a Fome. O objetivo é minimizar os impactos da crise decorrente da pandemia, garantindo segurança alimentar à população do Estado. De acordo com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Evandro Leitão, o Pacto Ceará contra a Fome tem o objetivo de amenizar os impactos da crise gerada pela pandemia do novo coronavírus. A ação visa garantir a segurança alimentar da população do Estado com aquisição e distribuição de cestas básicas para as famílias em situação de vulnerabilidade social em municípios com baixo índice de desenvolvimento humano, enquanto vigorar o Estado de calamidade pública. Estamos lançando o Pacto Ceará contra a Fome, fruto de um acordo de cooperação técnica entre a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e diversas instituições. Pretendemos, desta forma, amenizar o impacto social decorrente da pandemia do novo coronavírus e garantir a segurança alimentar e nutricional. A deputada, doutora Silvana, solicitou que entre as instituições captadoras de alimentos fossem incluídas entidades religiosas. Igrejas, arquidioceses, convenções de pastores, como podendo ser captadores dessas cestas para levar essa população mais vulnerável. Os padres, pastores, eles têm muita noção e em todas as pandemias a Igreja participou e participa como sendo um veículo importante de socorro e de identificação dessa população. Os deputados Romeu Aldigueri e apóstolo Luiz Henrique parabenizaram a iniciativa. Para os parlamentares, essa ação é fundamental diante desse cenário de crise provocado pela pandemia. Esse pacto que vossa excelência constrói hoje, tendo a Assembleia Legislativa capitaneando, envolvendo toda a sociedade civil e já, inclusive, a que é ser da ideia da doutora Silvana das igrejas, envolvendo todo o terceiro setor, é importantíssimo, é fundamental, com toda a publicidade, a transparência, que é um dos pontos de equilíbrio de vossa excelência. Fica de parabéns à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará por poder influenciar outras casas legislativas e também ao povo cearense a ser solidário. Nesse momento, vale ressaltar que tem empresas envolvidas, tem todo tipo de pessoas envolvidas para poder ajudar as pessoas que estão passando fome nesse momento. Mais do que nunca, agora, o momento é de nós mostrarmos a nossa solidariedade. Detalhar a forma como se dará a distribuição das cestas básicas arrecadadas pela Assembleia foi um pedido do deputado Fernando Hugo. Um estudioso pode fazer essa análise mais determinada da parte sociológica em relação a quem e a quais regiões dever se encaminhar, tendo em vista que, na minha ótica, o IDH não pode ser a pilastra basal para isso. Já o deputado Ferreira Aragão sugeriu que os trabalhos fossem divulgados no Brasil. As boas ações a gente tem que externar, a gente tem que divulgar, presidente. Isso aqui que é muito importante, o trabalho que o senhor vem fazendo à frente dessa casa, o que essa casa vem fazendo, se preocupando com a fome e a miséria do povo. Numa pandemia, no momento de sufoco, no momento de desespero de algumas famílias, a Assembleia chega para marcar presença e dizer que está presente do povo. As ações da Assembleia Legislativa e do governo do Estado para minimizar os impactos da pandemia no Ceará foram lembradas pelo deputado Osmar Baquite. Não é só uma ideia, é um sentimento de solidariedade, de amor ao próximo, principalmente daqueles que, quando a gente chega em casa, que a gente tem a nossa comida na mesa e se lembra daqueles que não tem, às vezes, nem água para beber. Então, presidente, o governador Camilo Santana tem feito programas sociais como o Vale Gás, uma questão dos 10 metros cubos de água, uma questão da energia para a renda baixa, o cartão Mais Infância e a Assembleia não poderia ficar de fora. Serão atendidas famílias beneficiárias do cartão Mais Infância, Bolsa Família, entre outros programas sociais. Esta quinta-feira foi dia de votação na Assembleia Legislativa. Os deputados aprovaram o projeto de lei que fortalece a capacidade de inovação da Escola de Saúde Pública do Ceará. Os deputados aprovaram em regime de urgência, após ser apreciado pelas comissões técnicas da Casa, um projeto de lei do Executivo que define novas atribuições à Escola de Saúde Pública do Estado, Paulo Marcelo Martins Rodrigues. Segundo o líder do governo na Assembleia, deputado Júlio César Filho, a proposta vai fortalecer o processo científico, tecnológico e de inovação da escola. O Ceará tem sido referência à inovação. Durante a pandemia, por exemplo, senhoras e senhores, se destacou com a criação do capacete Elmo, veja só a importância, desenvolvido pela Escola de Saúde Pública em parceria com outras entidades, como a UFC e a Unifor. Essa mensagem fortalece ainda mais a Escola de Saúde Pública com o objetivo de estimular mais pesquisas inovadoras como essa, por exemplo, do capacete Elmo, sem falar em várias outras que estão já em processo de pesquisa. Outro projeto do governo aprovado foi o que institui o selo fiscal de controle, que deverá ser afixado nas garrafas de água mineral vendidas no Estado. O objetivo, segundo o projeto, é gerar um controle sobre o cumprimento das obrigações tributárias relacionadas à venda do produto com o imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, e sobre o imposto sobre transmissão causa-mortes, o ITC-MD. O selo fiscal de controle, ele já está em vigor no Estado do Ceará desde dezembro de 2015, certo? Quando todo morador aqui do Estado do Ceará compra aquele garrafão de 20 litros, 20 ou 10 litros, retornável, aquele garrafão que a gente coloca em casa, para consumo de água em casa, na escola, no trabalho, certo? Na boca do carrafão, ele tem um selo de papel afixado, certo? Ele é o selo fiscal de controle. E aí, o que traduz aquele selo? É que a empresa está atendendo todas as normas sanitárias da Secretaria de Saúde, quer dizer, ele está com seu avará sanitário em dia, e que também, naquele momento, o envasador está em dia com o seu recolhimento ICMS ao Estado do Ceará. Esse ajuste do CNF autoriza a instituição do selo fiscal eletrônico. Então, ao invés de ser papel, seria um QR Code, com uma numeração sequencial, certo? Ela gravada na garrafa. Os parlamentares também aprovaram o projeto do Ministério Público Estadual, que trata da transformação de cinco promotorias de justiça de Fortaleza, que estão vagas, e que passam a funcionar nos municípios de Calcaia, Crateus, Sobral, Juazeiro do Norte e Iguatu. A intenção é atender a demanda de trabalho do MP no interior do Estado. Os deputados também aprovaram a proposta que modifica a forma de contratação de professores temporários para instituições estaduais de ensino superior e o projeto de decreto legislativo prorrogando, até o dia 31 de junho deste ano, o estado de calamidade pública no município de Maranguape. O prefeito José Sarto anunciou nesta quinta-feira a interrupção da vacinação contra a Covid-19 devido à falta de doses da Coronavac. O município alega que não houve reposição por parte do governo federal. A interrupção afeta quem estava na fila para receber a primeira e a segunda dose da Coronavac. O estoque disponível acabou nesta quinta, com a vacinação dos idosos que já estavam agendados. Segundo a Secretaria de Saúde do município, Fortaleza tem um déficit de 40 mil doses da vacina produzida pelo Instituto Butantan e aguarda a reposição para dar continuidade à imunização. Estamos aqui aguardando a qualquer momento o recebimento de novos lotes para que a gente consiga voltar a dar a celeridade que nós estamos conseguindo na campanha de vacinação. Nas redes sociais, o prefeito de Fortaleza, José Sarto, disse que o município segue orientações do Ministério da Saúde, que recomendou a aplicação das doses disponíveis com garantia do envio de novos lotes, o que não aconteceu. Importante explicar que realmente nós temos duas vacinas disponíveis hoje aqui no município de Fortaleza. Uma é a AstraZeneca, que tem 90 dias de aprazamento, e a outra é a Coronavac, com 28 dias de aprazamento. O diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações ressalta que o atraso no calendário de vacinação é comum, mas é necessária a vacinação o mais rápido possível. Isso acontece com todas as vacinas no calendário, com frequência nós temos atraso no calendário vacinal. Não é o desejável, não é o que nós gostaríamos de ver. Então, nós precisamos vacinar essas pessoas o mais rápido possível. Se a vacina está em falta na sua unidade de saúde, oriente-se ou se informe quando vai chegar para que esse atraso seja o menor possível. O governo federal promete, até a primeira quinzena de maio, entregar todas as vacinas faltantes. Portanto, esse atraso não deve superar duas a três semanas. Mas, durante a tarde, o governador Camilo Santana anunciou a chegada de 192.050 doses de vacina contra a Covid-19. Desse total, menos de 4 mil doses são da Coronavac. 188.250 doses de vacinas da AstraZeneca e 3.800 doses de Coronavac desembarcaram na tarde desta quinta-feira no aeroporto de Fortaleza. O anúncio foi feito pelo governador Camilo Santana nas redes sociais, comemorando a marca de mais de 2 milhões de doses aplicadas no Estado. O governador enfatizou o empenho para vacinar todos os cearenses o mais rápido possível. E vamos aos números da vacinação no Ceará. De acordo com o último boletim da Secretaria da Saúde do Estado, ao todo, já foram aplicadas no Ceará 2.204.000 doses de vacina contra a Covid-19. Mais de 1.318.000 pessoas receberam pelo menos uma dose do imunizante. E mais de 681 pessoas já receberam as duas doses. No próximo bloco, o peso da desigualdade social nas vítimas da Covid-19 no país. As mudanças nos hábitos dos consumidores durante a pandemia, logo depois do intervalo. A desigualdade social tem sido um fator importante para a disseminação da Covid-19. Uma pesquisa indica, inclusive, que o fator é mais influente do que a questão etária ou comorbidades quando se fala de vítimas fatais. De acordo com uma pesquisa feita pelo Instituto de Estudos para Políticas de Saúde e publicada na Lancet, revista científica Referência no Mundo, a desigualdade social no país tem sido mais decisiva do que a questão da idade ou de doenças pré-existentes em vítimas da Covid-19. Embora a doença tenha chegado primeiro em estados com população e economia maiores, comparando os índices de vulnerabilidade socioeconômica dos estados aos registros de casos e mortes por Covid-19, a pesquisa apresenta um maior impacto nas regiões com menos recursos econômicos e médicos, como o Norte e Nordeste. Se a gente pensar, por exemplo, na recomendação de isolamento social para aquelas pessoas que têm o teste confirmado, como pensar então que essas pessoas, na maior parte das habitações brasileiras, que são constituídas por várias pessoas, como é então que se pode operar esse isolamento social dentro de casas em que várias pessoas estão? Como realizar o isolamento social em comunidades, em bairros populares, que inclusive carecem de estrutura sanitária básica. E a forma de tratar a Covid-19 também encontra em muitos momentos, ou esbarra em muitos momentos, nas condições objetivas das famílias brasileiras, que são as mais diversas e as mais díspares. A vice-presidente da Associação Médica Brasileira da Région Norte acredita que após um ano de pandemia, as pessoas têm se mostrado mais resistentes em continuar com as medidas protetivas. Juntando ao fato de que parte da população não tem conseguido ficar em casa para trabalhar, é possível entender como a desigualdade social se relaciona com a Covid-19 no aumento da contaminação. O vírus não escolhe classe social. O que está acontecendo hoje é que as pessoas menos favorecidas não estão dando a importância que o vírus merece. A gente cansa de ver pescador, trabalhador de feira livre com a máscara aqui no pescoço. Então, não vai adiantar nada. E muitas vezes, nessa busca pelo seu almoço, pelo jantar das famílias, as pessoas relaxam e deixam de fazer as medidas de prevenção, as medidas de higiene, para que a gente possa ficar protegida do coronavírus. A Central Única das Favelas entende que a pandemia serviu para evidenciar ainda mais a desigualdade social que existe no país. As classes mais humildes, que trabalham em serviços essenciais, enfrentam um cenário de ter que encarar o risco de contaminação diariamente, sem perspectiva de vacina. É uma vida de quem corre risco o tempo inteiro sem ter direito ao isolamento social, a nem ficar em casa. Você que lhe pega o trem, o metrô, o ônibus lotado, o garim que está na rua, a massa, o hospitalar inteira, a menina da farmácia, o rapaz do supermercado, o outro posto de gasolina, essas pessoas estão em contato o tempo inteiro com gente. E essas pessoas, a maioria delas, não é considerada, é essencial para trabalhar, mas não é considerada prioritária para vacinar. A outra parte da população que a gente pediu para ficar em casa, não levaram em conta também que a desigualdade nesses territórios é tão gritante que você já não tem 65% de cobertura de água e esgoto, ou seja, saneamento básico. E sem falar que a gente entregando cesta básica, a gente via situações do tipo uma mãe solteira com dois ou três filhos, muitas vezes um idoso que estava com problema de saúde em casa, e essa pessoa estava sozinha. Então, como que ela vai fazer? Sem renda, sem comida, sem apoio? Para amenizar a dura realidade, a Cufo tem se mobilizado para ajudar as pessoas em situação de vulnerabilidade. Tem rede na internet hoje, as pessoas trocando bens por comida. Então, isso é muito grave, né? A nossa meta é atingir, arrecadar 2 milhões de cestas básicas para alimentar 10 milhões de pessoas. Quem quiser contribuir com o projeto desenvolvido pela Central Única das Favelas, pode acessar panelacheia.com.br. O consumo em supermercados e açougues aumentou 35% em Fortaleza durante a pandemia. Mas esse dado chama a atenção por outro aspecto. Mudou o comportamento do consumidor, que passou a comprar online. Uma pesquisa feita pela empresa Sodexo, benefícios e incentivos, mostra que entre março e junho de 2020, início da pandemia, os consumidores de Fortaleza passaram a ir menos nos supermercados, atacadistas e açougues. Os consumidores reduziram em 26,34% a frequência de idas às compras. Por outro lado, as pessoas aumentaram em 17% o valor gasto a cada ida ao supermercado. Isso mostra um reflexo da pandemia por uma insegurança, um medo em se contaminarem, o que faz com que as pessoas acabam indo menos. Por outro lado, elas consomem mais, elas compram mais a cada ida ao supermercado. Os serviços de supermercado online tornaram-se a opção mais segura para a compra de alimentos. Hanna aproveita os aplicativos para fazer compras não só para ela, como para os pais. Permite que a gente evite aglomeração, local fechado, as idas ao supermercado. Então, é uma comodidade que está à mão da gente. Pelo aplicativo, eu escolho os itens e faço a entrega. No caso, eu faço supermercado para os meus pais. Então, eu peço da minha casa e eles recebem na casa deles, que é um bairro mais afastado do meu. Então, isso poupa muito tempo e é muito cômodo para mim. Além da exposição ao vírus, a quantidade de gastos também racionalizou a presença dos consumidores nos supermercados, como é o caso da Caterine. Itens essenciais para a mesa do brasileiro ficaram bem mais caros, como o arroz, que subiu mais de 60% e o feijão preto, que teve aumento de 51,03%. A principal diferença que eu noto entre as compras feitas por aplicativo e as compras feitas no supermercado físico é o preço. Além da taxa de entrega que a gente tem que pagar quando compra por aplicativo, geralmente os valores dos produtos no aplicativo são mais altos do que os valores dos produtos no supermercado. Este especialista comenta esse cenário e destaca que o novo formato de consumo já faz parte das práticas de compra das famílias. São hábitos que eles, o que inicialmente nós achávamos no início da pandemia que fossem só circunstanciais, hoje, fazendo análise de mercado, a gente vê que já são hábitos que já estão se incorporando às práticas de compra e de consumo das famílias. O poder do afeto ameniza as angústias e reduz a distância entre as pessoas. E com esse pensamento, profissionais do Hospital Infantil Albert Sabin desenvolveram o correio do bebê. Recadinhos dos parentes são lidos para os recém-nascidos e, posteriormente, colados nas incubadoras do Centro de Terapia Intensiva Neonatal. O Serviço Social e a equipe de psicologia do Hospital Albert Sabin desenvolveram um projeto para aliviar a espera pela recuperação dos recém-nascidos. Devido à pandemia, algumas unidades fechadas estão com acompanhamento e visitas reduzidas. Suziane Fabrício é a idealizadora da iniciativa. Ela revela como surgiu o projeto. De início, eu criei um grupo com as mães, um grupo que usou um tablet no hospital, foi criado um grupo com as mães. E eu observava bastante a troca de mensagem entre elas, mensagem de apoio, mensagem para os próprios bebês que estão internados. Quando eu vi o grupo, onde elas conversavam e trocavam mensagens, pensei que seria muito interessante pegar essas mensagens e imprimi-las e colocar nos becinhos dos bebês. Mãe da Ruth Emanuele, Regina fala do sentimento em poder se comunicar com a filha, mesmo que à distância. É um alívio no meu coração, porque desde que ela saiu de perto de mim, que eu achava, assim, passava mil e uma coisa pela minha cabeça. Eu não sabia o que ia acontecer, que não ter segurado minha filha em meus braços. Aí no dia que eu recebi a ligação, que falaram que ela estava bem, aí eu me emocionei bastante. Aí é que eu estou aliviada mais ainda, porque eu estou muito feliz. A psicóloga Clara Arruda destaca como a iniciativa reforça os vínculos familiares. Ela avalia os vários efeitos da ação para crianças, familiares e equipe hospitalar. No momento em que aquela mãe, ou pai, ou avó, ou a tia, ou a família, se coloca disponível para parar e para pensar no que elas gostariam de dizer para aquele bebê, no que elas desejam para eles, é um momento em que elas já estão fortalecendo e pensando na relação deles com o bebê. E assim termina mais esta edição do Jornal Assembleia. Espero você amanhã às 10 para as 7 da noite. Uma boa noite para você.